Na 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 Tem momentos que na vida Que parece não ter jeito A solidão quer invadir o nosso peito E são nesses momentos Que devemos lembrar Que existe um Deus a nos guardar Tem momentos que na vida Que dá medo, desespero Mas olhando pro céu Ouvimos Deus falar assim Filho, eu sou contigo Estou aqui Sou teu Deus e te ajudo a seguir Deus poderoso Eu sou contigo